Jornalista que cobre a São Paulo Fashion Week vive na correria até pra passar um batom. Pensando nisso, o Boticário colocou à disposição aqui na sala de imprensa uma ilha de maquiagem com maquiadores regionais. Vamos saber o que ela tá achando? E aí, gostou desse mimo do Boticário? Nossa, é um mimo mesmo, porque é perfeito. Igual você falou, meu, tamo na correria, tem um maquiador pra te ajudar, fica bem bonita, é ótimo, não tem nem o que dizer, é muito bom, tô adorando. E os maquiadores são muito, muito bons, tô amando, não tem o que dizer, tô amando. Gostoso ouvir isso, hein? Nossa, é gratificante, né? Nosso trabalho é fantástico, com certeza. O Boticário nos proporcionou isso, eu não tenho nem como palavras pra falar que eu achei o máximo. Os maquiadores regionais também se revezaram pra dar cursos de automaquiagem, atender os convidados do Espaço Boticário e fazer aquela make nas ilhas abertas ao público. Participar de um evento como esse, que é o São Paulo Fashion Week, que é o centro de tendências aqui, o maior evento de moda, de fashion e de tendência aqui no Brasil, principalmente pra nós que mexemos com beleza, é muito importante. Todo maquiador sonha em estar no São Paulo Fashion Week e a gente ficou aqui no lounge do Boticário, maquiando aqui nas ilhas, na imprensa, foi super bacana. É a experiência e o contato com o público e com a transformação de cada mulher, é a realização pra qualquer maquiador. A parte que eu mais gostei mesmo é ver o que vai ser, né? O que vai ser tendência, como vai ser transformado aquilo. É super bacana a questão de cores, o que vai comandar o mundo nas próximas estações. Eu achei isso super bacana. O pessoal passando, né? Se maquiando com a gente, a gente dando dicas da maquiagem make-be. Isso foi legal de saber e mostrar o passo a passo da maquiagem e falar de make-be. Isso foi muito bom pra todos nós, né? Com certeza. Como se fosse uma escola, né? Que tô descobrindo cada dia mais, descobrindo coisas novas. O espaço do Boticário aqui dentro realmente foi um acontecimento. Sejam pelas ilhas de maquiagem, que os maquiadores estavam preparando, as convidadas. E o curso, nós fizemos cinco cursos por dia, com aproximadamente 15 pessoas. Nós treinamos mais de 600 pessoas, o que é incrível. E não foi só um treinamento simples de maquiagem, foi um treinamento completo. Como preparar a pele, a gente falou sobre produtos, ensinou a fazer um olho, falou de todos os itens do Boticário e não foi também dado por um maquiador qualquer. E sim pelos nossos maquiadores regionais.